Mãe admirável, a mãe pelegrina Cada noite este grupo de mulheres de diferentes idades e trajetórias de vida se reúne em uma residência para um momento de fé, oração e partilha em que suas experiências individuais são inspiração uma para a outra Este é um dos propósitos das missões redentoristas que acontece em Piuí e já está em sua segunda fase A primeira etapa foi de visita às casas, ver quem gostaria de receber as orações em casa os católicos que gostariam de receber A segunda etapa é essa que a gente está passando agora de ir naquelas casas que mostraram interesse e rezar unidos em comunidade Cada dia é na casa de uma pessoa, de um vizinho Aí são 33 encontros diferentes Hoje, por exemplo, foi o décimo terceiro encontro Aí a gente tem o folhetinho, segue por ele, né? Esse folhetinho aqui Tem o livrinho, que tem as orações E quando os padres chegarem Aí virá a terceira etapa com a visita dos padres redentoristas e dos missionários Aí serão vários eventos religiosos que acontecerão em todas as comunidades da paróquia Santo Antônio E também na Igreja Matriz Santo Antônio Tá certo Valdete, como você acha que as missões têm ajudado a fortalecer a fé? É, está sendo muito gratificante esses encontros Porque tinha vizinhos que a gente nem conhecia Outros que a gente só falava um oi na rua Agora a gente já está se sentindo família E isso é muito importante Essa água será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, ó Senhor Derrama, ó Senhor Derrama sobre ela o seu amor Dona Brígida, eu gostaria de saber da senhora Como que é pra senhora receber essas missões redentoristas aqui na casa da senhora Eu sinto muito feliz Delas virem rezar junto comigo Porque eu rezava junto com elas, direto Agora como eu não posso Eu sinto feliz, abraço todas que vêm aqui rezar junto comigo Eram três árvores Cada uma com o seu sonho A primeira sonhava ser um enorme baú Que iria conter muitas joias A segunda sonhava ser um barco Seu destino seria carregar grandes reis e rainhas A terceira sonhava crescer tanto Que as pessoas teriam de levantar a cabeça Para ver até onde ela cresceria Da história dessa árvore Dessas três árvores com a nossa vida O que cada árvore sonhava em ser Aconteceu? Não Não da maneira que elas gostariam Que elas idealizaram As nossas comunidades Para que sejam os lugares onde aconteça a justiça Em primeiro lugar Rezemos Senhor, queremos ser justos E lutar pela justiça Eu estou aqui com a dona Persília Ela que participa, está participando das missões redentoristas Dona Persília, como é para a senhora participar? É muito gratificante Gosto muito Nós já sempre fazíamos o texto Depois da pandemia e nós paramos Agora espere que nós vamos reunir outra vez Para começar Depois que terminar as missões E não nos deixeis cair em tentação Mas brigarmos o mal Amém